Olá meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar da Palavra de Deus para nós. Eu também quero fazer um agradecimento a você e a todos vocês que nos ajudaram na realização da nossa festa da colheita, que como vocês já devem estar sabendo, foi um sucesso de público, um sucesso de pessoas na nossa festa. Muito obrigado, Deus abençoe a sua generosidade, muito obrigado a você que esteve lá e participou junto com a gente. Antes de irmos para a nossa meditação da Palavra, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, pedindo que ela passe à frente e abra os nossos corações, nos prepare para ouvirmos a Palavra do Senhor. Rezemos juntos. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Hoje estamos aqui, na alegria do Senhor, para partilhar mais um pouquinho a Sua Palavra com cada um de nós. Deus sempre vem a nós para nos ajudar a viver verdadeiramente a nossa fé. E a Palavra de Deus sempre vai nos ajudando nessa nossa caminhada. Durante essa semana, a gente está sempre mais presente com os apóstolos, com a vida deles. Impressionante como a leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, 15, 1 a 6, vai nos introduzindo numa vida própria da Igreja. Quem tiver sua Bíblia, vai pegando para acompanhar junto conosco. Atos 15, 1 a 6. E ela diz assim, Naqueles dias chegaram alguns à Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo, Vós não podeis salvar-vos, se não for de circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém, para tratar dessas questões com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Finícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e anciãos, e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns, dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Primeiro lugar, a gente vê, nesse trecho dos atos dos apóstolos, a igreja que está evangelizando. A igreja que está se abrindo para os novos povos. Até aqui, a igreja estava somente com os da lei judaica, somente com o povo de Deus. Ela não estava ainda se abrindo aos pagãos. Mas, a graça de Deus atua onde e como quer. Deus é imprevisível e isso é a beleza de Deus. Deus não se conforma com os cubículos que nós colocamos, com as medidas que nós damos. Deus é infinitamente maior. A sua graça atinge a todas as pessoas. Quem somos nós para dizer se a graça de Deus está ou não na vida de alguém? Quem somos nós para dizer quem deve ser salvo ou não? Muitas vezes nós temos esses padrões para nós podermos dizer quem será salvo por Deus. Quem poderá ganhar essa salvação? Mas, já desde o início, nos primórdios da nossa igreja, nós vamos aprendendo que a salvação vem de Deus. E ela é dada a todas. Essa leitura realmente é muito maravilhosa. Porque ela vai nos abrindo para dizer que a nossa prática, ela também diz do que nós acreditamos. Paulo e Barnabé se defrontam com o povo que se abriu à palavra de Deus. Com o povo que acolheu a salvação. Aí, a gente fica pensando, Ah, só nós somos os escolhidos? Como temos o direito, né? Muitas vezes de fazer isso. Não. Deus escolhe. Os escolhidos são todos aqueles que se abrem à salvação. Que começam uma vida nova. Que desejam viver em Deus. Então, os pagãos começam também a entrar nessa vida de Deus. Começam a seguir o caminho. Aí, a gente começa a ver a dificuldade que os apóstolos também tiveram. Ah, amada, eles também devem se circuncidar. Que era uma lei judaica. No tempo de Moisés ainda. Para dizer que aqueles eram os predestinados e eram eles que faziam parte da família. Era um ato físico. Mas aqui, devagarinho, os apóstolos vão se dando conta que o ato maior é o que vem interior. É viver conforme o batismo que nós recebemos. E isso, às vezes, é difícil. Foi um passo para a igreja nascente muito difícil. Mas necessário. Foi um passo importante para a igreja. Para dizer que a salvação vem de Deus. A salvação não é colocada só no meu físico, não. A salvação vem interna. É a minha ação. É a minha adesão por Cristo. É o amor que eu tenho pela minha igreja. Por Jesus. Pela Eucaristia. Essa é a salvação. É seguir Jesus Cristo. Morto, crucificado e ressuscitado. A salvação se coloca ali. Na minha adesão a Jesus. E é bonito de ver que os apóstolos foram até Jerusalém. Foram até a igreja nascente. Eles se conduziram até ali. É um sinal muito grande de comunhão da nossa igreja. Já desde o início não se decide nada sozinho. Já desde o início a igreja nasce em união. Creio na igreja una, una santa apostólica. Una. É uma única igreja. É por isso que nós temos o nosso Papa. Que vai fazendo a unidade. E nós somos ciéis a ele. E Paulo e Barnabé também fizeram isso. Eles pegaram e foram a Jerusalém colocar o problema. Não. Vamos em comunhão com a igreja resolver esse problema. Então essa leitura hoje vai nos dizendo que muitas vezes questões são difíceis e dolorosas para serem superadas. Mas é com a igreja que a gente supera. A gente sempre está junto com a nossa igreja. Então assim como Paulo e Barnabé, possamos também nós, nas nossas dúvidas, nas coisas que vêm em nosso coração, escutar a nossa igreja. Escutar os ensinamentos da igreja. Procurar o padre. Procurar uma pessoa que possa me orientar. E dizer, não, o caminho é por aqui. Assim como Paulo e Barnabé, possamos também seguir qual é o caminho. Qual é o caminho que nós devemos seguir para estarem no Senhor. E ao mesmo tempo lembrar que a salvação é colocada em cima de Cristo. Cristo morto e ressuscitado. Cristo que deu a vida por mim e quer que eu siga os seus ensinamentos. junto com a minha igreja. Que sempre tem o chefe que nos ajuda, as pessoas ao redor, como aqui também tinha os anciães, para dar realmente o caminho certo e me guiar rumo à salvação. Que possamos também nós crer em Jesus e sermos firmes na nossa igreja. Que só deseja o nosso bem e a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.